Chega aqui bem perto que eu vou te contar o que aconteceu desde o primeiro olhar O samba da Bahia cresceu e se multiplicou, mas antes de falar mais um pouco sobre essa nova geração é preciso contar a história de uma artista que teve papel fundamental em construir uma ponte entre os antigos e os novos sambistas Quando eu lembro da massa da mandioca, vai Carioca da Gema, baiana de coração, ela nasceu para o samba, ou melhor, ela é parte da história viva desse samba que é tão forte na nossa Bahia Gal do Beco, me dá um abraço que eu quero essa energia boa E querendo saber o começo, Gal, vamos relembrar esses tempos de vinda do Rio para a Bahia que foi quando eu te conheci lá na Avenida Vasco da Gama Beco de Gal, é Beco de Gal foi uma história maravilhosa na minha vida que me deu esse nome até hoje, Gal do Beco Eu comecei a frequentar as rodas de samba aqui sem propósito, nunca pensei em ser cantora, nem nada disso Era só para me divertir Samba então é passado, presente e futuro, 72 anos, Gal, como é que você se sente hoje? Empurrando com a barriga, mas levando o meu samba, que hoje, graças a Deus, ele é respeitado Sabe, eu sou uma pessoa, aonde eu chegar, sou respeitada, considerada, sabe? Porque meu gogol, mesmo com a pandemia, não ficou ruim Ah, mas você nem é baiana, quem disse? Baiana sim, Maria das Gradas da Silva Jovem é carioca, agora Gal do Beco é baiana A Roda de Samba de Mulheres de Tapuã, ela nasce com um movimento de resistência contra o machismo que nós mulheres sofremos dentro da sociedade O que é a Roda de Samba de Mulheres é isso, é acolhimento, é abraçar as mulheres que gostam de cantar, que gostam de compor, de tocar E a gente se sente em casa, se sente no meio de uma família A primeira roda aconteceu 8 de dezembro de 2018 Aqui no Espaço Cultural Rumo do Ventre, uma praça pública, uma roda aberta Onde toda e qualquer mulher, independente do seu nível de aprendizado, pode chegar lá, pegar um instrumento, sentar, tocar, cantar Sendo ela a mestra do samba, mulher mais velha, mais nova, esse espaço é nosso, é de acolhimento E aí a gente faz essas rodas abertas sempre com a mestra da comunidade, a mulher preta, sendo homenageada Pra gente agradecer por toda a caminhada mesmo que elas fizeram pra gente chegar até aqui, né? Música